Em uma hora tudo pode acontecer Meu sentimento por você pode mudar Parece tão difícil te deixar escolher Se quer partir, se quer ficar Vamos dançar um pouco mais Beba-me como o seu último gole E sempre só funk, sempre só funk Saca só funk, sensual funk Saca só funk, sensual funk Sinto só o funk, sinto só o 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 funk Não tem sentido Sua voz no meu ouvido Não tenho certeza Se faz parte da natureza Essa lua, esse sol Seu amor não tem sentido, não Não tem juízo, não Sinto só o funk, sinto só o funk 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 O trompete, Sidmar O trompete, Sidmar Não tem sentido Sua voz no meu ouvido Não tenho certeza Se faz parte da natureza Essa lua, esse sol Seu amor Não tem sentido, sinto só o funk, sinto só o funk Sinto só o funk, sinto só o funk Sinto só o funk, sinto só o funk Sidmar Obrigada.